Como evitar que pessoas com problemas e vidas passadas sejam inimigas nesta vida? Não podemos evitar. Porque se há uma inimizade de ontem, os efeitos continuam. A melhor maneira é a pessoa modificar-se para transformar o inimigo num amigo. Esta é a finalidade da reencarnação. Se a pessoa é inimiga, é porque nós a prejudicamos. Então, nesta oportunidade, aquele que se sente vítima, procure fazer todo o bem àquele que é o algoz para que o bem anule o mal que foi feito. Todo efeito vem de uma causa. Então, mudemos as causas para termos, no futuro, novos efeitos. para que possamos ter novos efeitos no futuro. Parte da apresentação é mencionada a história do início do mundo, Adão e Eva. Como mito, sabemos que essa história faz parte dos primeiros capítulos da Bíblia, do Velho Testamento. Logo depois, é mencionada a Bíblia como uma das referências do Espiritismo. O Espiritismo acredita na Bíblia como palavra de Deus ou um livro de história? O Espiritismo acredita na Bíblia como uma palavra de Deus ou é um livro de história? A palavra Bíblia vem do grego, que significa livro, mais livro, mais livro, mais livro. A Bíblia é constituída por 72 livros, divididos no Velho Testamento, que é a história do povo hebreu, e no Novo Testamento, que é a mensagem de Jesus. Para nós, a Bíblia merece o respeito, no Velho Testamento, como qualquer livro de história. Fazemos exceção aos profetas, que têm um caráter universal. Há os cinco livros de Moisés, que são as narrações da história do povo, da criação do mundo, e das leis que deve reger a humanidade. O nosso vínculo com a Bíblia é o Novo Testamento, a história de Jesus. São as parábolas, as narrações de Paulo, as cartas, terminando pelo Apocalipse de São João. Então, para nós, a Bíblia tem uma representação histórica, uma representação fenomênica, mas, como todo livro de história, com muita fantasia, com muito simbolismo. Por exemplo, quando Jonas é devorado pela baleia e fica três dias no ventre da baleia, depois a baleia joga na praia. É um símbolo. Porque ninguém podia ficar dentro de um estômago de um animal por três dias. E depois a baleia até a praia, expulsá-lo e voltar tranquila para o mar. A interpretação é que Jonas ficou preso no navio baleiro. O navio que pescava baleias e depois foi deixado numa praia. Tem uma outra frase em que durante uma guerra o profeta fez parar o sol porque as guerras eram somente diurnas e o sol parou por três dias. É outra absurda história porque o sol é parado a terra que gira em sua volta e o movimento do sol em torno de uma estrela de primeira grandeza é muito lento em termos astronômicos. Então nós vemos aí a fantasia com a história para nós a vida de Jesus é de importância capital porque narra a história da humanidade. Então lemos a Bíblia como um fundamento histórico porque a nossa cultura é judaico-cristã. Mas não é a palavra de Deus. Primeiro, Deus não fala. Deus é a inteligência suprema a causa primeira do universo. Na Bíblia é um ser humano antropomórfico que marcha na frente dos exércitos de Israel para matar os inimigos. Os inimigos de Israel também são filhos de Deus porque não existem dois deuses como a própria doutrina israelita prega é o Deus único. Se Ele é o único é o Pai de todas as criaturas. Mas como toda a história de um povo ela é sempre favorável a si mesma. Daí o nosso respeito mas não a nossa concordância. Minha vizinha perdeu seu único filho. Como posso ajudá-la a superar esta tristeza que segundo ela e eu acredito é eterna. Minha vizinha perdeu seu único filho. Como posso a suportar para sobrecarre esta melancolia esta tristeza que segundo ela é eterna. Obrigado. Primeiro a sua vizinha não perdeu o filho porque ele não é um objeto. O filho dela desencarnou. É um fenômeno biológico. E a tristeza não é eterna. Eterna somente Deus. Deus é o único que é eterna. É antes durante e para sempre. Nós somos imortais porque fomos criados. Não morreremos nunca. Essa tristeza é um fenômeno natural. Mas não será de longo prazo. A melhor maneira de ajudá-la é dizer que ela abrace uma religião qualquer porque ela vai encontrar-se com o filho. E depois o filho não é nosso porque se fosse nós não deixávamos morrer. O filho é o empréstimo de Deus temporariamente desde que nasce morre. Mas continua vivendo. E é exatamente isso que o Espiritismo faz. Provar que a vida continua. Então, se você quer ajudá-la ofereça-lhe o livro dos Espíritos para que ela raciocinhe e compreenda que necessita de mudar de atitude mental porque a tristeza dela entristece o filho. Ele está vivo e recebe o pensamento e recebe seus pensamentos. Nós vivemos num mundo de energia e há uma interação entre todas as mentes se ela mudar a atitude mental orar relaxar ela entrará em contato com Ele porque isso não é privilégio de ninguém. É misericórdia de Deus. Como entender a vontade de Deus? Ouvimos sempre dizer que tudo acontece no tempo certo de acordo com a vontade divina. Às vezes nós aceitamos ou não entendemos porque algo demora para acontecer ou se concretizar. Como fazer para entender isso? se nós entendêssemos a vontade de Deus seremos iguais a Ele ou melhores. Por isso que a sua vontade é a do progresso e as coisas demoram de acontecer às vezes para o nosso bem. É que nós pensamos que Deus é empregado o nosso. Ele tem a obrigação de atender a todos nossos caprichos. E a coisa às vezes demora porque se acontecer quando a gente quer depois de amanhã com algum tempo os danos serão muito grandes. Pode haver nada mais lindo do que a noite nupcial? Pode haver nada mais perverso do que um divórcio litigioso? Então aquilo que no momento parece ser uma boa coisa talvez mais tarde seja uma coisa profundamente perturbadora e Deus por amor não atende aos nossos caprichos mas àquilo que nós temos necessidade e aí entra a lei do mérito é necessário merecer para receber se nós somos muito exigentes somos pouco produtivos é o mesmo que termos um pedaço de terra guardarmos a semente e queremos que a terra produza primeiro semear depois proteger a semente cuidar da planta defender das intempérias das pragas para depois colher essa é a lei natural é a mesma coisa às vezes eu percebo as pessoas muito deprimidas porque morreu um animalzinho é compreensível porque o animalzinho é o seu afeto canaliza o esforço mas por mais brilhante diamante que a gente coloque num cachorro ele é lindo mas continua cachorro por mais que a gente queira que ele seja um amorzinho continua latindo e o máximo que ele pode fazer é lamber a gente mas não vai falar nunca por mais que o dono do cachorrinho ou a dona queira que ele fale então há leis e essas leis são invioláveis e nós não somos capazes de entendê-las porque ainda nem nos entendemos hoje estamos apaixonados por alguém dentro de um mês odiamos esse alguém por causa do nosso emocional como Deus é a sabedoria que vê o futuro poupa-nos muitas vezes de uma tragédia negando o que nós queremos o adiando ou prolongando agora uma em inglês por favor todos os médiums têm uma missão todas as criaturas humanas somos missionários depende do que nós consideramos missão um varredor de rua é o missionário da limpeza o astronauta é o missionário do cosmos na reunidade quando nós nos dedicamos ao bem tornamos-nos o servidor para sermos missionários é necessário uma entrega total Madre Teresa de Calcutá missionária da Igreja Católica Francisco Cândido Xavier missionário do espiritismo Emmett Fox missionário do protestantismo então a missão é o momento curbinante da vida os deveres da mediunidade tornam-nos servidores do bem e lentamente atingimos esse nível de missionário nós chamamos do espiritismo médium nato é o médium missionário mas é bastante raro como ter uma consciência cósmica nós temos a consciência pessoal a consciência orgânica mas temos uma consciência cósmica a ponto de considerar tudo nossos irmãos há até uma pequena história indiana muito delicada que uma senhora estava nas margens do rio Ganges quando ela viu um inseto morrendo ela estendeu a mão e tirou e remov então era um escorpião com a calda ele deu-lhe uma picada e ela soltou e ele começou a afogar ela colocou a mão novamente e quando tirou ele deu-lhe uma outra picada e ela soltou quando ela foi pegar pela terceira vez alguém disse que louca não está vendo que ele é um ingrato ela disse não a missão dele é defender-se e como ele não sabe falar ele dá picada mas a minha missão é salvá-lo então em vez de colocar a mão eu vou colocar uma tábua então como as coisas têm os seus significados e como nós devemos aprender a fazer o bem até no ato do bem faça o bem mas não espere gratidão a outra Through the study of a notable English psychologist, Pedro Auspies, e ao mesmo tempo de um grande neurologista americano, e ao mesmo tempo de um grande neurologista americano, o Dr. Robert de Hobbes, então nós teremos uma consciência cósmica, como dizia o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive. Quando nós vemos Michelangelo pintando a Capela Sistina, é uma consciência cósmica, o Papa Júlio II, ficava perturbando para que ele acabasse logo, mas era um Papa guerreiro, e quando foi inaugurada a Capela Sistina, Michelangelo, que tinha uma consciência cósmica, se vingou do Papa, colocou o Papa no inferno, está lá até hoje, entrou a consciência cósmica, Então, a consciência cósmica, essa visão universal, há uma frase de Madre Teresa de Calcutá, entre outras, fantástica, ela disse o seguinte, É necessário amar até doer, é muito profundo, amar até sentir a dor do amor, e ela dizia, eu sou o lápis, na mão de Deus, e Deus escreve por mim o que Ele quer, Consciência cósmica, consciência cósmica, ela não fazia a sua vontade, mas a vontade de Deus. Quando Beethoven ficou surdo, aos 26 anos, ele havia composto até a quinta sinfonia, e numa surdez absoluta, Que hoje seria irreversível com uma cirurgia, ele compôs as mais lindas sinfonias do mundo, Não há quem escute a sexta sinfonia, chamada apastoral, que não se comova, e não há quem não ouça a nona sinfonia, A coral, que não chore no momento do coro, e a surdez dele, foi providencial, para que ele escutasse os sons no psiquismo, Eu li uma crítica sobre a nona sinfonia, De um grande especialista em Beethoven, E ele disse que Beethoven foi tão extraordinário, Que há um determinado momento que o cuco, essa ave, canta, Na sinfonia, É mais bonito do que o pássaro cantando, Então, um dia, conversando com Chico Xavier, Ele me disse algo muito interessante, Que Deus tirou o som dos ouvidos de Beethoven, Para que ele não confundisse os sons da Terra com os sons do mundo espiritual, Então, são consciências cósmicas, Todos nós marchamos para lá, Quando amamos o próximo, Quando amamos a natureza, E quando nos damos conta, Que vive dentro de nós o ideal, E não as nossas paixões, Se não recebemos notícias através de um médium, Ou por intuição, De um ente querido que desencarnou, Devemos entender que não temos o merecimento para tal? Tem vários fatores. Pode ser que o Espírito não conseguiu sintonia. Que o médium não tenha a potência própria para captar a mensagem. E a pessoa não recebe a intuição. Porque fica muito ansiosa. Então a mente dificulta a captação. A técnica. É fazer silêncio interior. Um poeta brasileiro diz o seguinte. Faça silêncio para escutar a música das estrelas. Porque os astros têm melodia. Então a pessoa sente-se tranquilamente. Faça um relax. Procure colocar a mente no estado de tranquilidade. E aguarde. O ser querido vem. E transmite o seu pensamento. Mas é necessário que a mente esteja tranquila como o lago. Para receber a imagem. Se a mente estiver com oscilações. Os próprios conflitos perturbam a mensagem. Então treine um pouco de silêncio. Tenha um pouco de silêncio. Relaxe. Meu filho, onde você está? Meu filho, onde você está? Como você se encontra? Como você se encontra? E aguarde a resposta. Espera para a mensagem. A mensagem virá. A mensagem virá. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? Qual a explicação espírita para este fenômeno? Por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? Qual é a explicação espírita para este fenômeno? Há várias razões ontológicas. Há várias razões. Históricas. E sobretudo psicológicas. O brasileiro é resultado da miscigenação de três raças. O animismo africano. A cultura europeia. A cultura europeia. E as tradições indígenas. Então, organicamente. O brasileiro tem. Um sistema nervoso específico. Com o pessoal do Caribe. Do sul dos Estados Unidos. Que somos herdeiros das tradições animistas da África. Quando o Espiritismo chegou ao Brasil. Com o Omar Caribe. Ou a parte de língua hispana do Pacífico. Os africanos. Já eram médiums. Já tinham seus deuses. E facilmente adotaram o nome dos deuses dos brancos. Para os seus cultos animistas. Então, a mediunidade surgiu espontânea. E graças às raízes católicas. Predominantes. Foi mais fácil a manifestação desses espíritos. E surgiram médiums de alta potência. O que facilitou a divulgação por todo o país. E praticamente na América do Sul. E na área do Caribe. Mas não é um privilégio. Porque em todos os povos. Houve manifestações de velho únicas. Os povos positivos da Austrália. E as suas tradições animistas. E as suas tradições animistas. Como também na Nova Guiné aqui próximas. Com seus deuses. E os seus cultos muito curiosos. E os seus xamãs. Que são os nomes antigos dos médiums. E no Brasil. E no Brasil. Como se falava muito a língua francesa. Que é a língua da cultura. Conforme hoje é o inglês no mundo. A correspondência com a França. Facilitou muito a assimilação do Espiritismo. E esse abriu perspectivas mais amplas. Que hoje estão se tornando populares. No mundo inteiro. Graças a comunicação virtual. Nós humanos. Estamos passando por provas e expiações. Nesta trajetória. Muitas vezes alteramos o curso da vida. De alguns animais. Muitas vezes levando espécies. A extinção. Eu gostaria de saber. Qual é a nossa relação. Para com esses animais. Qual seria o papel deles. Em nossas vidas. Ou o nosso na vida deles. Nós humanos. Estamos passando por provas e expiações. Nesta trajetória. Nesta caminho. Muitas vezes. Nós mudamos. As camadas de nossas vidas. E as de alguns animais. Muitas vezes. Nós levamos. A espécie de extinção. Eu gostaria de saber. O que é a nossa relação com esses animais. O que seria o papel deles. Em nossas vidas. Em nossas vidas. Várias espécies de animais. Tendem à extinção. Por fenômenos biológicos. Não necessariamente por culpa do ser humano. Pelo aquecimento global. Pelo aquecimento global. E também pela perda de finalidade evolutiva. Nós vemos nas cadeias alimentares. Determinados espécimes que estão desaparecendo. E nas florestas tropicais. Especialmente em países como a Índia. Ou o Ceilão. A superpopulação destruindo as matas. Faz que os animais tendam à extinção. A nossa relação para com os animais. É uma relação de respeito à vida. Porque eles são processos anímicos da evolução. O animal de hoje. Era no seu psiquismo. As bases do ser humano de amanhã. Trata-se de uma explicação muito longa. Mas que eu vou sintetizar numa frase. O psiquismo. Dorme na pedra. É a lei de atração molecular. Sonha no vegetal. Quando na seiva surge o primeiro sentido de percepção de vida. Sente no animal pelo instinto. Pensa no ser humano. E torna-se anjo na evolução. Então todos nós. Em psiquismo. Passamos pelas diferentes formas da natureza. Para desenvolver a semente divina que está dentro de nós. Para desenvolver a semente divina que está dentro de nós. Nós somos gerados da divina luz. E através da matéria. E essa luz se expande. Essa luz se expande. É como a semente. Que necessita de fatores mesológicos para poder tornar-se razão de vida. É como uma semente que precisa de condições especiales para tornar-se razão de vida. Desejamos agradecer. A entidade que nos proporcionou-nos de encontro. A todos que trabalharam pela sua execução. Aos que têm tido a gentileza de nos conduzir. Especialmente ao nosso intérprete. E a todas as senhoras e senhores. Sem cuja presença. Não poderíamos realizar o nosso mistério. Nós não poderíamos realizar isso. Obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Para quem não conhece quem está no table Eu gostaria de introducer Jacqueline, em top ten Aplausos 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 Gloria, ela é a presidente Lucia, she's coming from Brazil to help us. Vanusa, she's coming from Singapore, our interpreter, and Ivaldo. For those who are behind the scenes helping us, they are our workers, they are our brothers, sisters, our special thank you for tonight. Thank you, thank you very much.